Você já ouviu falar no termo walkaholic? Esta palavra é usada para classificar pessoas viciadas em trabalho. Indivíduos que mergulham em suas atividades e se esquecem das outras coisas importantes para a vida. Não são raras as famílias que são sacrificadas no altar dos negócios. Um amigo comentou que precisou pisar no freio, pois percebeu que estava trabalhando tanto para dar algo melhor para a família, mas não estava tendo tempo para passar com ela. Certa vez ele conta que chegou tarde em casa e foi ver o filho de dois anos que acordara com o barulho da porta abrindo. Porém, para sua surpresa, quando pegou o menino no colo, a criança começou a chorar de medo, pois não reconheceu o homem diante dela. Sim, enquanto trabalhava para dar algo melhor para o filho, não estava presente na vida dele. Deus, desde a criação do homem, se preocupou em nos ensinar a parar. Por isso, no último dia da semana, ele ordenou que o homem descansasse dos trabalhos seculares e tirasse 24 horas para sua saúde espiritual e relacional. Este é o objetivo do sábado. A santidade do sétimo dia da semana, instituída desde a criação do mundo, tem como objetivo nos levar a frear em nossa busca desesperada por bens materiais e nos lembrar que existem coisas mais importantes que o dinheiro. Em Ezequiel capítulo 20, encontramos um texto que nos recorda deste mandamento divino, muitas vezes esquecido. No verso 20, nos é dito Segundo a Bíblia, o sábado é um sinal que deve marcar todo aquele que deseja ser seguidor de Deus. Mas calma, antes de você argumentar que isso é coisa de judeu ou que foi abolido na cruz, Pense em como seria bom se todos parassem de brigar pela letra da lei e levassem em consideração os princípios ensinados neste mandamento. Deus não estabeleceu o sábado para ser um dia na semana para você ficar sem fazer nada. O princípio que norteia o mandamento foi instituído para lembrar que você não é escravo do dinheiro nem do capitalismo selvagem que se instaurou em nossa sociedade. Eu não sei como está sua agenda para esta semana, Mas que tal incluir nela um tempo de qualidade para o seu criador e planejar uma atividade com as pessoas que você ama? Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.